Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva após reunião do presidente Michel Temer sobre a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Está alto? Alô? Continua alto, não é? Alô, alô, alô. Podemos iniciar? Vamos iniciar, então. O presidente convidou para uma reunião que aconteceu agora, que está sendo concluída nesse instante. O presidente convidou os membros da comissão, obviamente os membros dos partidos da base que fazem parte da comissão que discute a reforma da Previdência. Convidou os líderes dos partidos da base na Câmara, bem como o líder do governo, o líder da maioria, o líder no Congresso e os senhores ministros que estão trabalhando a questão da reforma da Previdência para que o relator fizesse uma exposição dos avanços acontecidos no diálogo que ele tem consolidado com todos os parlamentares da base desses avanços em conformidade com o que foi decidido na última reunião realizada na última quinta-feira e que, digamos, abria espaço para ajustes no texto da proposta do governo com foco no ajuste fiscal, no combate aos privilégios e na preservação dos vulneráveis. Então, foi isso que aconteceu hoje. Eu vou passar a palavra ao relator para que ele faça uma exposição mais detalhada às senhoras e aos senhores. Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Prazer muito grande estarmos aqui concluindo essa reunião que eu quero dizer que foi altamente exitosa dentro daquilo que nos propomos. Na semana passada, como é do conhecimento de todos, nós fizemos aquela reunião em que estivemos presente, além de mim, do presidente Marum, o presidente Temer, os líderes no Congresso e na Câmara e alguns ministros de Estado, o ministro Embaçaí, o ministro Padilha, o Marcelo Caetano, o ministro Meireles, onde nós anunciamos que haveriam alterações naqueles cinco pontos que nós destacamos. a questão do BPC, dos rurais, da regra de transição, das aposentadorias especiais e das pensões. De lá para cá, nós aprofundamos... Tá aí, nós acompanhamos agora um trecho da entrevista coletiva de parlamentares que fazem parte da comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre essa reunião. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Câmara dos Deputados